Olá a todos, aqui quem vos fala é Rafael Alves e estarei aqui para mostrar os maiores exemplos de concorrência. Sabemos que não é uma tarefa simples cuidar de nossos negócios e estar sempre antenado com o que acontece com as empresas do mesmo segmento. Porém, nesta nova série de vídeos, vamos mostrar a importância que existe na concorrência e em como ela pode ajudar a fazer o seu empreendimento crescer constantemente. E por falar em empreendimento, confira o que a Mazukin e sua escola de formação de gestores de tráfego oferecem para a sua empresa. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazukin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazukin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento. A Mazukin Plus é uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazukin. Estamos sempre online. Reinventando o seu negócio. No vídeo de hoje vamos falar sobre as duas maiores franquias de hambúrgueres no mundo. Hoje nós teremos o duelo de gigantes entre McDonald's vs Burger King. Vamos começar com a história do McDonald's. Os irmãos Dick e Mac McDonald sonhavam em abrir a própria rede de restaurantes, quando em 1937 abriram uma barraca de cachorros quentes em Arcádia, Califórnia, chamada Air Dome. Tudo ia bem quando depois de três anos decidiram mudar para São Bernardino também na Califórnia e abriram o restaurante McDonald's na famosa Rota 66, inaugurada em 15 de maio de 1940, sendo a primeira loja do mundo a receber o nome McDonald's. Inicialmente o cardápio possuía nove itens, com o foco principal em vender churrasco, porém os hambúrgueres a 15 centavos ficaram cada vez mais populares. Por que o nome McDonald's? O nome vem do sobrenome dos irmãos fundadores da primeira loja, Richard, conhecido como Dick McDonald's, e Maurice, conhecido como Mac McDonald's. E não podemos esquecer de Ray Kroc, que foi um dos responsáveis pelo grande crescimento da marca. Como a franquia McDonald's se expandiu é uma questão que ninguém sabe exatamente. O preço certamente colaborou. A montagem em série também tornava o preparo muito rápido e atraía os clientes com pressa. Existem milhares de polêmicas e fraudes envolvidas no desenvolvimento do que é, hoje, a marca mais famosa de fast food do mundo. E certamente todos os burburinhos por trás de sua origem também são motivos de sua popularidade, com seus lanches super acessíveis para diversos públicos. Foi esse conjunto que fez com que a franquia se tornasse muito amada na época, efeito que só se expandiu. O sucesso é, em grande parte do que se diz, atribuído a uma fama espalhada de boca em boca que fez, em 1953, os irmãos começarem a rede de franquias que se espalha pelo mundo até os dias de hoje. Por fim, caso tenha interesse em toda a história, recomendamos que assista ao filme Fome de Poder, que conta a trajetória do McDonald's, com todos os detalhes sobre o início, as traições e a ascensão do poder dessa empresa, que é um símbolo cultural da gastronomia norte-americana. McDonald's no Brasil Com a febre da rede de fast food, foi inaugurado o primeiro McDonald's em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, em 1979, antes de se espalhar por todo o país. Essa loja foi a única no Brasil durante dois anos, quando abriu a segunda unidade na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1981. Depois disso, as lojas foram abertas aos poucos nas principais regiões do país, se tornando também muito popular aqui no Brasil. Agora, vamos falar da história da grande rede Burger King. A história do Burger King começa em 1953. Um homem de Jacksonville, na Flórida, chamado Kate Kramer, junto com o tio de sua esposa, Matthew Burns, procurou criar uma ideia própria para o restaurante, depois de se inspirar no sucesso meteórico do McDonald's, na cidade de San Bernardino, na Califórnia. Como parte de seu novo restaurante, eles compraram os direitos de uma máquina de grelhar especial chamada Insta-Broiler, e batizaram o restaurante de Insta-Burger King. Vários anos depois, a ideia havia crescido em vários restaurantes, mais tarde a marca viraria uma febre mundial com franquias em diversos países ao redor de todo o globo. A ideia do Insta-Broiler começou a se tornar popular. Isso fez com que dois amigos, James McLamore e David Edgerton, embarcassem na ideia. McLamore e Edgerton começaram comprando uma franquia Insta-Burger King em Miami em 1954. O crescimento da área metropolitana de Miami a tornou uma excelente localização para iniciar um novo negócio. Mas foi necessário fazer um ajuste para melhorar ainda mais a Insta-Broiler. McLamore e Edgerton criaram a churrasqueira a gás, que eles chamavam de grelhador de chamas, melhorando ainda mais a ferramenta. Em 1959, a franquia Insta-Burger havia crescido, mas os verdadeiros proprietários da ideia estavam com problemas financeiros. Foi então que McLamore e Edgerton compraram a empresa inteira para reestruturar e revitalizar suas operações. Em 1961, o Burger King foi renomeado e seu hambúrguer exclusivo, o Whopper, começou a se espalhar pelos Estados Unidos. Em 1967, a Pillsbury Company comprou a Burger King Corporation por 18 milhões de dólares. E com o capital da empresa no final dos anos 70, o Burger King conseguiu crescer e se tornar a segunda maior rede de hambúrgueres dos Estados Unidos, logo atrás do McDonald's. Em 1978, o Burger King contratou um dos principais executivos do McDonald's, Donald N. Smith. Ele reestruturou os acordos de franquia da empresa para que os proprietários não pudessem possuir franquias em outras redes, incentivando a lealdade, e para que eles não pudessem operar lojas a mais de uma hora de carro de suas casas, reduzindo assim a propriedade ausente. Muitos donos de franquias não lucrativos desistiram, cortando uma parte problemática da empresa. Foi nessa época que o Burger King começou a se aproximar das crianças, tentando bater de frente com os comerciais do McDonald's, com versões live-action de seus personagens Ronald McDonald e seus amigos. Aqui em nosso vídeo você confere um trecho deste comercial. O Burger King tentava investir em várias frentes, apresentando os primeiros sanduíches de peixe do Burger King, além de competir com as companhias KFC e Wendes, apresentando seus primeiros sanduíches de frango com o nome Waller. As vendas da empresa aumentaram 15% em 1980, quando Smith novamente mudou de empresa, desta vez pela PepsiCo. Depois que ele saiu, as vendas começaram a diminuir. A luta entre as duas marcas Norman Brinker, um executivo contratado para substituir Donald Smith, chegou à empresa no começo dos anos 80. Ele começou o que ficou conhecido como Guerra dos Hambúrgueres, exibindo comerciais que diziam que os hambúrgueres do Burger King eram maiores e melhores que os do McDonald's. Sem Smith ou Brinker, o Burger King perdeu público novamente. Essa foi uma das razões pelas quais a empresa não conseguiu resistir a uma oferta pública de aquisição feita pela empresa britânica Grand Metropolitan, PLC. Já com foco mundial, a Grand Match mudou seus métodos de distribuição do Burger King, mudando o contrato em parceria com a Walt Disney Company, para se associar aos filmes da Disney e expandindo a BK ao redor do mundo, comprando parcialmente a empresa que administrava a rede de hambúrgueres britânica Wimpy. O McDonald's lidera em termos de lucratividade no setor de hambúrgueres e batata frita há décadas, com o Burger King ficando para trás, segundo a revista QRS. O lucro do McDonald's em 2020 foi de R$ 5,31 bilhões. Já o Burger King faturou R$ 1,60 bilhões. O McDonald's recentemente produziu um comercial muito famoso com a banda de K-pop BTS. Vou citar aqui exemplos muito famosos de comerciais de guerrilha, onde mesmo que o McDonald's lhe derem ganhos, o Burger King chama a atenção dos consumidores por suas ousadias estratégicas de publicidade. E historicamente, a companhia faz grandes apostas em propaganda agressiva, sempre destacando as grandes diferenças entre o seu sanduíche mais famoso, o Whopper grelhado, com o sanduíche frito do concorrente Big Mac. E por outro lado, o McDonald's cria menos anúncios provocativos, mas quando faz, toca nas próprias vantagens, como demonstrar que seus lanches são mais cobiçados do que o seu concorrente. Como por exemplo este comercial na Alemanha, que ficou muito famoso pelo mundo. As duas gigantes do fast food estão promovendo a reutilização de embalagens sustentáveis. Para atrair o público vegetariano e com responsabilidades ambientais, o Burger King lançou o Impossible Whopper em 2019. Já o McDonald's anunciou a sua linha de produtos de base vegetal, a McPlant, que inclui hambúrguer sem carne criado pela Bay & Meat. E este foi o vídeo sobre a guerra dos hambúrgueres mais famosos do mundo. Semana que vem traremos mais um duelo de gigantes. Não esqueçam de deixar aquele apoio para o nosso canal, deixando o like, se inscrevendo e ativando as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus